E aí moçada, beleza? Finalmente a loja da Estilab está no ar! Você vai poder agora entrar ali na loja e comprar suas leveduras diretamente do laboratório. É bem simples, ó, entra aí no site www.estilab.com.br Vai aqui nesse botãozinho à direita aqui, ó, comprar. Abriu aqui a página, você vai preencher o seu cadastro, faz o login, escolhe pelo menos 5 frasquinhos, qualquer combinação que você quiser, no mínimo 5 cepas, o limite você que escolhe, mas no mínimo 5. Adiciona a caixa, né, a embalagem que você, pro tanto de leveduras que você comprou, finaliza a sua compra, você pode escolher boleto, cartão, paga aí e pronto! Você vai receber na sua casa a levedura já dentro da caixinha, com a SPAC, refrigeradinha, para você fazer as suas leveduras. E aproveitando esse momento e a nossa festa aqui, ó, do canal, com 15 mil inscritos, graças a vocês aí, o seu apoio em divulgar a cultura CBG, nós atingimos essa importante marca aí de 15 mil inscritos no canal, nós vamos fazer uma promoção aqui com a Estilab, uma promoção de lançamento da loja e a promoção do canal, dos nossos 15 mil inscritos aqui no canal. Você vai lá no Instagram, segue o meu perfil, siga o perfil da Estilab, marque um amigo seu e nós vamos sortear 10 frasquinhos para você e 10 frasquinhos para o seu amigo. Seu amigo tem que estar escrito nos dois perfis. A gente vai sortear essas leveduras no dia 31 de julho, a próxima sexta-feira, sem ser essa agora a próxima. Então marque os seus amigos aí, inscreva-se nos dois perfis, siga os dois perfis e prepare-se para receber as suas leveduras. Então você e seu amigo, você vai receber 10 leveduras da sua escolha, seu amigo vai receber 10 leveduras da sua escolha. Os dois tem que estar seguindo os dois perfis do Instagram, ok? Nós vamos fazer o sorteio pelo Instagram, por esses aplicativos aí, sorteio grã, alguma coisa do tipo, tá bom? Vai ser divulgado aqui na sexta-feira, a partir das 17, 18 horas, beleza? Então entra aí, www.estilab.com.br, comprar. É a sua oportunidade de comprar as leveduras a preço de laboratório cervejinho. Laboratório, amigo! Vamos embora fazer cerveja com levedura top de linha.